Vou compartilhar a tela. Ah, eu estou sem permissão para compartilhar a tela, se puderem só liberar, por favor. Já vou fazer isso. Tranquilo, bora. Acho que agora você já consegue. Consigo sim. Beleza. Certo, vocês estão conseguindo ver? Sim, dá para ver. Beleza. Bom, caso vocês tenham dúvidas, enquanto for explicando, podem mandar pelo chat, eu estou conseguindo ver. Se preferirem também abrir o microfone, podem abrir também para falar. E se tiver algum problema, sei lá, está cortando a tela ou está o microfone baixo, só dá um toque também, por favor. E, bom, como o intuito é fazer exercícios, eu separei aqui uma lista de exercícios. Para os ansiosos e curiosos, esses serão os exercícios que eu vou abordar hoje. Então, são cinco, aqui na lista tem seis, mas um deles, vou mostrar os dois e a gente vai fazer só um, porque provavelmente vai demorar bastante cada um deles. Então, são cinco tópicos. Momento angular, balanceamento, rotação em torno de eixo fixo. O exercício que eu escolhi, ele, são duas rotações, mas é melhor porque aí já prepara para um caso geral. E rotação em torno de um ponto fixo, ou o efeito giroscópico. E um exercício de colisão. A maioria dos exercícios que eu peguei são exercícios mais complicados, assim, que aí dá para a gente tentar discutir alguns aspectos. E eu tentei pegar exercícios também, né, de sub-req, porque geralmente quando a gente está estudando, acaba fazendo uma... As questões de provas, né, P1 e P2. Bom, então vamos começar pelo exercício de momento angular, que é um exercício da lista. É a lista que está lá no site de MacB, né, caso vocês não tenham visto. E é o exercício número quatro. E esse exercício, ele é um pouco interessante, porque vocês podem ver que a barra aqui tem um formato meio estranho. E ele pede para calcular o momento angular HO em relação a esse ponto aqui. Só que notem que para calcular o momento em relação a O, beleza, aqui está a fórmula do momento angular. Esse termo aqui já vai ser nulo, né, porque a velocidade em O é zero. Esse ponto aqui não tem nenhuma velocidade. Só que nota que a matriz de inércia vai ser um pouco estranha. Porque, bom, primeiro vamos definir o vetor ômega. O vetor ômega, ele está apontando aqui na direção K. Simplesmente, apesar de ter esse formato todo estranho, o que está rotacionando o corpo é o vetor ômega K. Então, vamos escrever esse produto aqui, né, de a matriz vezes o vetor. Então, o componente I é zero, o componente J é zero, o componente K ômega. Certo, então, primeiro de tudo, essa matriz de inércia, ela tem nove termos, né, só que se a gente fosse calcular todos, só precisaria de seis, porque ela é simétrica. Então, esses três termos aqui seriam iguais a esses. Só que, em um exercício, não necessariamente a gente precisa efetivamente calcular todos. Notem que quando a gente faz o produto dessa matriz com esse vetor, na multiplicação, esse aqui vai multiplicar com esse, esse com esse, esse com esse, esse aqui com esse, esse com esse, esse com esse. Ou seja, os vetores de uma coluna, os termos, né, de uma coluna da matriz vão multiplicar com a linha de mesmo número dessa, da matriz. Então, a primeira linha, a primeira coluna aqui multiplica com a primeira linha do vetor, a segunda coluna com a segunda linha e a terceira com a terceira aqui. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente não precisaria, então, calcular os termos dessa coluna, nem dessa. Só, simplesmente, dessa coluna aqui. Ou seja, pouparia tempo, né? É só a gente colocar, sei lá, um A, B, C. Aí aqui seria C. Aí o D vai acabar calculando. E o, né, esse D aqui, né, que seria o JXZ, o menos JXZ. E o JYZ aqui também. Com o JZ. Ou seja, eu não precisaria perder tempo calculando JX, JY, JXY. Mas agora vem o problema. Porque calcular qualquer um, seja esse produto de inércia JXZ, seja calcular o momento de inércia JZ, seria muito complicado porque a distância, né, vamos pegar aqui o JZ, por exemplo. A distância desse ponto aqui, beleza. É Rzinho. Só que conforme a barra vai se torcendo aqui em relação a Y, essa distância vai variando com o cosseno desse ângulo e é difícil descrever matematicamente. Então, sempre que o enunciado já fala aqui HO, o momento em relação a essa base aqui, a gente automaticamente já pensa em calcular essa matriz em relação à base O. Só que não precisa. A gente pode definir uma base auxiliar e, desde que a gente saiba sair dessa base auxiliar e voltar para a base original, a gente pode, então, fazer essa mudança de coordenadas que facilite o nosso trabalho. Então, o que eu proponho? A gente definir uma base... Vamos definir um nome melhor aqui para ela. Vou chamar de Z' aqui e X'. De modo que, se a gente olhar de cima, né, o Z' esteja contido aqui sob a barra. Ou seja, então, a gente veria mais ou menos assim, né? Z', X' e aí aqui, X e Z. O Y vai ficar igual, né? O Y' vai ser igual ao Y. Porque a gente está fazendo uma rotação dessa base em torno do eixo Y. Certo. E qual seria a vantagem disso? Note que, sendo essa barra aqui alinhada, a gente consegue calcular muito facilmente os produtos e momentos de inércia. Os produtos de inércia vão ser nulos, né? A barra sendo simétrica aqui, em relação ao plano XY, ao plano X' e Y' já vai ser zero. Além disso, os outros termos, né? A coordenada Z' dela, do centro de massa dela, é zero. E o X' é zero também, né? Quer dizer, todos os termos que tem X' vão ser zero, porque a barra, desprezando a espessura dela, né? Ela estaria com coordenada X igual a zero. Ou seja, esses dois termos seriam nulos. E esse termo aqui vai ser zero devido à simetria aqui, em relação ao plano X' e Y'. Ou seja, toda a massa que está para cá cancela com a massa que está para cá. Na parte de balanceamento, a gente vai ver o momento de... o teorema dos eixos paralelos para produto de inércia e talvez fique um pouco mais claro o porquê de ser tudo zero. Então, certo. Vamos agora, então, em vez de calcular em relação ao ponto O, quer dizer, a gente vai continuar calculando em relação ao ponto O, só que não em relação aos vetores que ele definiu, mas sim em relação aos vetores que nós definimos. Para isso, então, vamos calcular aqui a matriz de inércia. Então, JX' em relação a esse eixo, a gente consegue... Bom, primeiro eu vou colocar aqui, né? Só para ficar mais fácil. Os produtos de inércia, eu já expliquei aqui, o motivo de serem todos novos. Então, só ficamos com a diagonal aqui. Só que agora, tem um detalhe. Quando a gente faz a mudança de coordenadas, o ômega não vai mais ser definido assim. O ômega estava aqui nessa base, só que se a gente quer mudar ele de coordenadas, vamos ter que decompor ele em X' e Y'. Para isso, eu vou definir um ângulo α e aí vai ficar mais fácil de decompor. Então, seria ômega cos α e o X' vai ser ômega seno α e a coordenada Y é zero. Ou seja, a gente não precisaria calcular o JX', mas precisa calcular o JY', no caso JX'. JZ' precisariam ser calculados. Então, vamos fazer isso. JX'. Ele é o momento da barra em relação a esse eixo aqui. Imagina que a barra está aqui, sobre esse eixo. Então, daquela formulinha do eixo passando pelo centro de uma barra. ML² sobre 12. Agora, usando o teorema dos eixos paralelos, essa barra foi deslocada de uma altura aqui. Essa altura tem como calcular em função desse ângulo aqui. Então, aqui é um ângulo reto. R, aqui é o θ, ou seja, essa altura aqui vai ser R cosθ. Então, usando o teorema dos eixos paralelos, R cosθ ao quadrado. De modo bem semelhante para JZ', inicialmente, se a barra estivesse nesse eixo aqui, seria zero. ou seja, com o centro de massa da barra coincidindo com a origem desse sistema, seria zero. Agora, usando o teorema dos eixos paralelos, deslocamos de uma altura R cosθ também em relação ao eixo Z, ou seja, seria igual a esse outro termo. Novamente, JY não precisaria calcular, ou seja, eu vou definir nessa nova base aqui os vetores, os versores, né? K grande e o X grande também. Não, na verdade é o I grande. Porque, né, se a gente está calculando em relação a essa base, tem que ser o vetor HO vai sair em relação aos versores dessa base. Então, multiplicando aqui vai ser ML²12 mais MR cosθ ao quadrado vezes ω seno de α I mais mR cosθ ao quadrado ω cosθ k Beleza, a gente tem um momento angular em relação ao bolo A, que é o que o enunciado pediu. Mas, o enunciado pediu em relação à base XYZ e a gente está em relação à base X'Z'Y1. E tem um outro detalhe. A nossa resposta depende de um ângulo α que não está no enunciado. Ou seja, precisamos calcular também o ângulo α em função dos parâmetros aqui do enunciado. R, L, N e qualquer outra coisa aqui, θ. Então, primeiro, compensa tirar os versores dessa nossa base auxiliar. então, retomando aqui essa figura, usando esse ângulo α, o vetor K, vamos fazer o I primeiro, vai para ir na ordem. Então, se o ângulo entre X' e Linha é reto, 90 graus, então aqui vai estar o ângulo α também. É só decompor, para saber a conversão das bases, é decompor esse versor nessa base inicial, ou seja, I vai ser cosseno α I mais seno α K. Certo? E, além disso, então, a outra base, a outra versor, o K, vai ser cosseno α, vamos colocar em X primeiro, vai ser menos seno α I mais cosseno α K. Beleza, se a gente substituir aqui, vai dar bom. O problema agora é esse ângulo α. α. Esse ângulo α, aqui nessa figura, seria o ângulo entre o eixo Z e o eixo que está sob a barra, ou seja, seria esse ângulo aqui, ângulo α, entre a barra e a direção desse eixo. E tem uma forma geométrica de obter esse ângulo. Aqui, é um ângulo reto também, entre o eixo Z e essa reta de projeção aqui. Ou seja, sendo essa distância aqui X, então a gente pode calcular X em função de R e θ e depois em função de L sobre 2 e α. Ou seja, vamos usar esse triângulo de baixo aqui primeiro. então o seno de θ vai ser X sobre R e o outro ângulo aqui seria seno de α igual a X sobre L sobre 2. Então, seno de α igual a X sobre L sobre 2. igualando os X aqui, vai ser seno de α L sobre 2 e isso aqui vai ser igual a R seno de θ. Beleza. Além disso, quer dizer, então primeiro o seno de α vai ser R seno θ 2 sobre L e a nossa resposta depende de cosseno também, então se supondo que o α está entre zero e π sobre 2 o cosseno de α vai ser 1 menos seno ao quadrado. Então 4R quadrado seno ao quadrado de θ sobre L ao quadrado. Positivo porque a gente está supondo α entre zero e π sobre 2. Com isso, depois de fazer bastante manipulação algébrica dá para chegar na resposta que está no gabarito da lista. Alguns termos vão cortar, outros vão simplificar. Aqui, por exemplo, multiplicando o seno ao quadrado com o seno ao quadrado dá para juntar com os cossenos ao quadrado e tudo mais. Mas a ideia é essa. Eu não vou terminar de fazer as contas aqui porque agora é só simplificar o trabalho algébrico. eu queria mostrar a ideia de que dá para definir uma base auxiliar. Então dá para mudar coordenadas e depois é importante voltar para as coordenadas originais. o exercício. Então essa é a ideia do exercício ficaria muito mais difícil se fosse calcular essa matriz de inércia aqui em relação a essa base e facilita bastante definir uma base auxiliar para poder calcular. Essa era a ideia do primeiro exercício. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem algum comentário antes de seguir para o próximo. Bom, acredito que não. Então eu vou seguir a parte do Teorema dos Eixos Paralelos essa aqui? Sim, sim. Essa aqui. Beleza. Então é bom, a gente definiu essa base aqui, né? X linha Y linha Z linha e para calcular o Teorema dos Eixos Paralelos tem que ser, né? O momento de inércia em relação aos eixos passando pelo baricentro mais o deslocamento. Ou seja, a gente meio que teria que arrastar essa barra aqui para coincidir com o baricentro e calcula esse primeiro termo. Aí, então, para uma barra, né? Passando pelo centro da... Com o eixo passando pelo centro dela, o momento seria esse, ML² sobre 12. Agora, voltando para a posição que ela está. De onde surgiu esse R cosθ? Seria essa altura aqui, né? Essa altura que o centro da barra foi deslocada. E de onde eu tirei isso? Aqui, né? Dessa projeção. Então, tem essa haste Rzinho e ele deu o ângulo θ. Então, é só projetar aqui R cosθ. Essa seria a distância projetada, por isso que ficou MR cosθ². Deu para entender? Deu sim, deu sim. Muito obrigado. Beleza, imagina. Bom, com isso deve dar para chegar a resposta da lista, caso alguém queira continuar depois a fazer as contas, mas, então, agora é o exercício de balanceamento. Esse exercício aqui da P1 de 2017, então, tem um rotor e ele é composto por três partes. Tem um disco, são dois discos, um de massa 4M nesse ponto C1, outro de mesma massa, só que no ponto C2 e é ligeiramente deslocado aqui, R sobre 2, é uma distância R sobre 2, e tem uma barra aqui também pendente, né? A essa distância 3L. Então, esse rotor está apoiado em dois mancais, A e B, e ele está rotacionando com velocidade angular ômega constante em relação ao eixo X. Então, usando, aqui ele está considerando esse sistema solidário ao rotor, ou seja, essa configuração aqui seria mantida em relação a esse sistema de coordenadas enquanto o rotor roda, e então ele pede para determinar primeiramente a massa, a massa não, a posição do centro de massa desse rotor. Então, aqui é simples, é só a partir da definição, a massa total vezes a coordenada seria a média ponderada de todas as coordenadas, nx de i. A média ponderada pela massa das coordenadas de centro de massa de cada uma delas. Então, desse aqui seria 4, do primeiro disco, 4m vezes l, dessa barra, aqui é um sinal menos, porque, ah não, vai ser 3l mesmo, então vai ser m vezes 3l mais 4m vezes 4l. A massa total vai ser 4 mais 4 mais 1, 9m, ou seja, xg seria 16 com 3, 19, 23, 23ml sobre 9m, ou simplesmente 23l sobre 9. Beleza, agora fazendo então para nyg vai ser a mesma coisa, só que agora vamos colocar direto já as coordenadas em relação ao eixo y. Esse aqui é zero, então eu não vou nem escrever, vai ser zero mais, em relação a esse aqui, vai ser menos agora, então vai ser menos 3r sobre 2, que está na distância média aqui da barra, vezes m mais, esse aqui está deslocado, então não é zero, r sobre 2, 4m. Fazendo as contas menos aí, o yg vai ser 2, 2 com menos 3, meio, vai ser menos meio, quer dizer, vai ser mais meio, então seria meio de r sobre 9, ou simplesmente r sobre 18. então, primeiro, o segundo, o terceiro agora, m, z, g, é, bom, aqui ele não dá nenhuma informação de que está deslocado em relação ao eixo z, né, que está saindo aqui do plano, ou seja, a gente já vai assumir aqui a zero. Beleza, o item A foi um ponto garantido aí. Agora, os produtos de inércia do sistema em relação ao sistema de coordenadas A, X e Y, Z. Aqui é a parte que eu falei que dá para tratar do teorema dos eixos paralelos para produtos de inércia. Ele é exatamente igual ao teorema dos eixos paralelos para momento de inércia. só que, então vamos supor que vai o JX aqui. Ele seria o JXY do paricentro mais a massa do corpo vezes as coordenadas X e Y que ele foi deslocado em relação à origem. Isso aqui é importante. Até no teorema dos eixos paralelos convencional, né, a gente acaba esquecendo e calcula em relação a um é a um ponto qualquer, mas tem que ser em relação ao baricentro somado ao as coordenadas que ele foi deslocado. Então, beleza. Agora, vamos lá, então, calcular JXY. JXY desse cilindro aqui, desse disco, perdão. arrasta ele para a origem. Se ele estivesse na origem, a coordenada X dele seria nula, seria toda a porção do disco estaria contida em X igual a zero. Então, JXYG dele seria zero. Ou seja, a gente só precisa multiplicar pela massa dele vezes o produto das coordenadas. Então, é... Bom, vou definir aqui embaixo. Em relação a esse cilindro, então, seria 4 vezes Z. A coordenada X é 3L. Mas a coordenada Y é bom, aqui seria... Seria zero, certo? Acredito que sim. Vezes zero. Então, nem precisava ter feito. Mas agora, para essa barra aqui, isso não vai ser zero, né? Porque se a barra aqui, como ela é simétrica, levando para a origem, então, o do baricente seria zero, mas ela foi deslocada de uma coordenada X igual a 3L, Y igual a menos 3 meios de R. Então, para o disquinho, quer dizer, para a barra, seria menos 3 meios de R vezes 3L vezes M. M só, não é 4. Aqui sim, vai ser 4. Novamente, R sobre 2, que foi deslocado, 4L. Então, R sobre 2, 4L. Fazendo as contas aí, isso aqui vai ficar sobre 2, vai ser 16 menos 9. 16 menos 9. Isso. Então, vai ficar aqui. Selecionista 100. Isso. Tá certo. 7, M, R, L sobre 2. J, Y, Z. Bom, a gente está assumindo, né, que a gente está assumindo, não, de acordo com o anunciado, isso aqui está contido no plano. Se está contido no plano, vai ser Z igual a zero para tudo aqui, quer dizer, né, os pariscentros estão contidos no plano, então, vai ser tudo zero para cada um desses corpos. ou seja, esse aqui seria zero e J, X, Z vai ser zero também. O jeito de tentar visualizar isso é em relação à simetria, né, então, J, 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 cadê, qual que era? J, Y, Z. J, Y, Z, está aqui. Em relação a esse plano aqui, é simétrico, tudo que está para frente está para trás, então, a massa cancela. O outro seria J, 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 X, Z. Então, tudo que está para cima, não, para cima não, para cima seria esse aqui que a gente fez, o J, X, Y, e aí o J, X, Z, que seria a outra simetria em relação ao plano das, é, o que tem o Z vai ser zero, né, por isso. Calma, dúvida sobre em relação ao cálculo de J, X, Y. Tá, vamos lá então. Como que eu fiz? Foi pelo Teorema dos Eixos Paralelos para Produtos de Inércia. Para usar ele, a gente precisa saber o produto de inércia em relação ao varicentro e precisaria saber saber também quanto que esse corpo foi deslocado em relação à origem do sistema de coordenadas. A origem está aqui no ponto A. Então, vamos calcular aqui, é, esses corpos são todos simétricos, né, então, esse disco, se a gente fosse imaginar aqui, né, X, Y, Z. Vou colocar aqui assim, contido no plano Z. Então, todas as coordenadas desse ponto são nulas. As coordenadas X, né, então, os momentos J, X, Y e J, X, Z seriam nulos. Agora, em relação ao Y, Z, ao Y, Z, é, nota que ele é simétrico, né, então, tudo que for Y vezes Z para cá, né, ele é simétrico em relação ao eixo Z. Então, tudo que for simétrico, tudo que tem de massa para cá, tem de massa para lá também, para cancelar. Em relação ao plano, é, ao plano X, Z também, né, então, tudo que está para cima aqui está para baixo também. Ou seja, cada elemento de massa D, N vezes Y, Z, então, o que está aqui com coordenada Z positiva cancela o que está com Z negativo. E aí, por isso, então, que vai ser zero. É, por isso que, sempre que falar por simetria é nulo, porque realmente tudo que é simétrico, a integral, né, de X, Y, DM vai cancelar por conta disso. Ou, no caso, se ele está contido num plano, todas as coordenadas X dos elementos de massa DM vão ser nulas. Então, a gente está usando esse argumento. Isso vale para os dois riscos. Esse primeiro aqui, ele é deslocado de uma coordenada X vezes X igual a L, só que o Y continua nulo, ou seja, J, X, Y dele é zero. Agora, fazendo para a barrinha também. Então, se o disco aqui fosse a barrinha, só que tem que ser com o baricentro coincidido com a origem. vou colocar aqui no eixo Y. Coordenadas X são nulas, então, J, X, Y, J, X, Z é zero. Ele é simétrico em relação ao plano X, Z. Tudo que está para cima está para baixo também. Ou, também daria para usar o argumento de que a coordenada Z é zero, que é a barra de espessura desprezível, ou seja, J, Y, Z seria zero também. Então, o produto de inércia J, X, Y em relação ao baricentro seria zero. E agora, ela foi deslocada de 3L e menos 3R sobre 2. Por isso. E a mesma coisa para o disco. O disco foi deslocado R sobre 2, 4L, era zero antes, então, ficou assim. Ficou claro? Deu para entender de onde surgiu? Beleza. Certo. Então, essa parte é bem importante porque agora a gente vai ter que fazer um balanceamento desse rotor adicionando massas no disco 1 e no disco 2. E certo. Como que a gente faz um balanceamento? Um balanceamento é feito cancelando. então, primeiro, tem que trazer o centro de massa para o eixo de rotação. Então, tem que trazer o centro de massa para o eixo de rotação. E, além disso, tem que fazer com que o produto de inércia seja, os produtos de inércia sejam nudos. E o que isso significa? Os produtos de inércia nudos, eles indicam que o eixo de rotação do rotor é um eixo principal de inércia. Ou seja, isso vai fazer com que o rotor não fique saltando aqui enquanto ele roda. então, para fazer isso, a gente tem que identificar o eixo de rotação X. Tem que tomar cuidado com isso, porque dependendo de qual for o eixo de rotação, isso vai alterar a coordenada que a gente vai ter que anular do centro de massa e vai ter que e altera também os produtos de inércia aqui. Beleza? Então, primeiro, para fazer o balanceamento estático. O balanceamento estático, como eu disse, quer dizer, eu disse, mas não nomeei, o balanceamento estático é fazer com que o centro de massas esteja sobre o eixo de rotação. Beleza, então, a coordenada X vai afetar onde está o centro de massa em relação ao eixo de rotação? Não. Se o centro de massa estiver aqui, aqui, não importa. O que importa é que ele esteja sobre o eixo de rotação, ou seja, olhando aqui, Y, Z, o que importa é que o centro de massa esteja aqui, em relação ao X. Então, não importa se ele está para frente ou se ele está mais para o meio, isso não vai interferir em nada em relação ao balanceamento. Portanto, o que a gente vai ter que olhar vai ser que as coordenadas YG' do baricentro serão nulas e, bom, como a gente calculou aqui, seria E mão vezes YG mais uma massa M1Y mais M2Y2. Qual a outra coordenada que a gente precisa zerar, então? O Z. Por isso que eu falei que é importante ver qual é o eixo de rotação, porque a maioria dos exercícios considera Z como o eixo de rotação, então precisa zerar as coordenadas perpendiculares ao eixo de rotação, YX. Aqui é X, então YZ. Estão fazendo aqui, 0, M vezes ZG mais M1Z1 mais M2Z2 teria que ser 0. A gente já sabe que isso aqui é 0, desse item aqui. E o YG tem um valor, mas eu vou deixar assim porque senão vai ficar muita conta para ficar transportando aí. Bom, retomando aqui, então, agora tem um balanceamento dinâmico que em poucas palavras seria fazer com que o eixo de rotação seja um eixo principal. Então, agora, aqui, novamente, tem que analisar em relação ao eixo X. No balanceamento estático, a gente vai pegar as coordenadas que não envolvem o eixo de rotação, ou seja, YZ. Aqui, para os produtos de inércia, a gente tem que pegar aqueles que envolvem o X. Então, seria J, Y, quer dizer, J, X, Y, J, Y, não, perdão, J, X, Y e J, X, Z. Ou seja, J, X, Y. Linha seria igual a 0. O inicial, ele não é 0, então, vamos colocar aqui mais. Na prática, se vocês forem pensar, o teorema dos eixos paralelos é aplicado aqui no balanceamento dinâmico também, porque a gente coloca a coordenada da massa vezes, quer dizer, coloca o valor da massa vezes as coordenadas dela. E J, X, Z, linha, isso aqui é 0. O J, X, Z, inicial, é 0. Mas vamos escrever aqui só para não perder. Beleza. Então, esse aqui é 0. Certo. Dessa equação aqui, então, já daria para obter M1, Z1 mais M2, Z2 igual a 0. E, bom, essa aqui eu não vou substituir ainda, porque tem valor. Essa aqui daria para pegar aqui M1, X1, Z1 mais M2, X2, Z2 0. Beleza. Então, agora a gente precisa dar uma olhada porque ele disse que as massas devem ser adicionadas na periferia dos discos. A periferia dos discos. Então, aqui pode ser em todo esse raio do disco e aqui também. E o que isso vai afetar? Porque isso implica que são só alguns valores possíveis de coordenadas que a gente pode escolher para colocar as massas. No caso, aqui a gente tem em cada um dos discos tem um conjunto de possibilidades infinito para cada um que poderia satisfazer esse sistema. Então, o que seria importante a gente fazer agora? Então, escolher alguma coordenada para restringir isso. Como que a gente pode fazer isso? escolhendo alguma coordenada que seja fácil de fazer contas. Uma coordenada conveniente seria escolher z1 igual a z2 que igual a zero. E aí, a gente só precisaria achar y que facilite aqui as contas. Pode ser y igual a zero? Pode. Só que aqui, por exemplo, dificultaria as contas para esse disco porque ele está deslocado aqui. Então, aqui estaria o eixo y. Ele está meio que assim. Então, o raio dele está aqui. Se a gente escolher esse y igual a zero, o z ficaria com uma conta meio difícil. Teria que fazer uma geometria aqui. E aí, não precisa disso. Então, vamos escolher fazer o simples z igual a zero e aí vai ser y igual a 4 é rão, 4 menos 4, aqui também. E aí, o que vai determinar o quanto a gente vai pôr ou tirar de massa vai ficar meio que a carga do valor de m1. Então, vamos impor aqui, impondo. É só tirar isso aqui. então, essa equação vai ser satisfeita. E essa aqui também, vai ficar zero igual a zero. Mas não tem problema. Oi, pode falar. Você falou que poderia colocar os y igual a zero, mas se eu zerasse os dois y, o centro de massa em g não seria zero. O centro de massa em g? É, o centro de massa em y seria zero. O centro de massa em y seria zero. pera, você diz, por exemplo, nesse disco aqui, se você colocar em y igual a zero. É, tipo, eu escolhi, em vez de eu escolher que z1 e z2 fossem igual a zero, eu escolhi que y1 e y2 fossem igual a zero. tipo, essa condição não pode. É, teria que ver se, aí teria a solução, a equação. Mas agora que eu parei para pensar na real, y igual a zero aqui não pode ser porque ele não ficaria na periferia do disco, porque o disco está deslocado, então ele ficaria, ficaria tipo, ah não, pode ser sim. É, poderia ser, só que eu acho que dificulta as contas. Você está dizendo que aí afetaria o yg, né? É isso? Isso. Porque se eu zerar os dois, eu acho que não zero o yg. Ah, tá, isso é real. Aí teria que ser, é, teria que ser um deles só. Por isso que aqui já seria mais fácil, já tem uma equação que esse termo é zero, aí só ficaria, tipo, a gente perde uma equação, mas a gente já ganha duas restrições aqui. Então, é, você tem razão, tem que analisar para ver se, se é coerente, né? Tem alguns exercícios que eles até calculam em relação a um θ, tipo, ah, definindo aqui periferia do disco, ângulo θ, tal, mas, de um modo geral, não precisa disso. aqui ele falou periferia do disco, escolhe uma coordenada aí que, que vá satisfazer o sistema, então aqui, z1 igual a z2 igual a zero, funciona. Mas, beleza, bem lembrado aí, Matheus, valeu. Agora, então, nós temos duas coordenadas só, que serão, quer dizer, duas coordenadas não, duas equações, aqui eu vou substituir o valor já, que seria MR sobre 2 mais MY1 mais M1, né? Y1, M2, Y2. E a outra seria 7, 7, não, 17M sobre 2, não, 7MRR mais M1 X1 Y1. Y2 igual a zero. Mas podem pensar, putz, mas tem X1, X2 aqui, e como que a gente vai saber qual que é qual? É só novamente aplicar a restrição, né? Então, o X1, X2, X1 é no disco 1, ou seja, X1 igual a L. X2, 4R. Então, vamos substituir aqui. E tem mais uma coisa que dá pra mudar, calma aí, o que que era? Era o Y1, Y2. Se a gente está restringindo as beiradas do disco, a massa aqui, né? Z igual a zero. Então, teria que ser Y igual a 4R, ou Y igual a menos 4R. E aí, aqui, seria Y igual a 4R mais R sobre 2, ou Y igual a 4R, quer dizer, menos 4R menos R sobre 2. Então, seriam só as coordenadas desses dois pontos. Mas, isso a gente vê daqui a pouco. Então, vamos colocar aqui primeiro. Substituindo, é, menos MR sobre 2, isso aqui seria, mais M1 vezes 4, não, 1 é L, mais M2, Y2, vezes 4L, isso aqui é igual a zero, esse aqui seria 7MRL sobre 2, mais, opa, aqui na real não tem. E é aqui que entra. Isso seria M1, L, Y1, mais M2, 4L, Y2, igual a zero. Beleza. Agora, então, o que que dá pra fazer? É colocar, os pares, e resolver, o produto, M1, Y1, e M2, Y2. E aí, com isso, a gente vai definir se o Y1 vai ser mais 4R ou menos 4R, e o Y2 vai ser mais 4R, é, vai ser aquele, aquela fração lá, ou menos uma outra fração. Por quê? A gente vai ver que o sistema vai poder ter, é, vamos resolver aqui, aí eu falo, mas, aqui já dá pra cortar o L, então, M1, Y1 seria MR sobre 2 menos M2, Y2, e, substituindo aqui, seria 7 MR sobre 2 mais MR sobre 2 menos M2, Y2 mais 4M2 Y2 igual a 0, isso aqui dá 4MR, isso aqui vai ser 3M2Y2, então, M2Y2 seria menos 8MR sobre 3, ou, peraí, 7, Oi, tem uma dúvida, alô? Oi, pode falar, por que ele ficou menos M2 sobre 2? Ah, tá, foi daí que veio, aqui é mais mesmo, aqui é menos, aqui é menos, aí aqui vai ficar 6, boa, obrigado, então, M2Y2, tinha copiado errado, menos 3, quer dizer, não, não é 6, aqui é 3, menos MR, beleza, agora, Y2, então, vamos analisar, M2Y2 é igual a menos MR, A gente sabe que Y2 pode ser, vamos ver lá em cima de novo, M2 pode ser, 4R mais R sobre 2, que é 9R sobre 2, ou, menos 4R, menos R sobre 2, quer dizer, seria menos 4R menos R sobre 2, que seria 7R sobre 2, negativo, ou seja, vamos colocar aqui, M2, então, seria 9R sobre 2, ou, menos 7R sobre 2, ah, pode ser qualquer um deles, vamos dar uma olhada aqui, esse produto tem que ser negativo, menos MR, a massa pode ser negativa? Depende, essa é uma questão que tem que prestar atenção em relação a balanceamentos, porque massa negativa faz sentido físico, qual que é o sentido físico de massa negativa? É retirada de massa, só que aqui no enunciado, ele fala, massas devem ser adicionadas, ou seja, a gente quer M1 e M2 positivos, se ele não falasse nada, você poderia escolher, ah, eu quero, eu quero pegar esse aqui negativo e adicionar, beleza, eu quero pegar esse aqui positivo e retirar, também pode, mas no caso, não pode, porque ele fala que quer adicionar, ou seja, M2 tem que ser maior que zero, portanto, a gente tem que escolher menos 7R sobre 2, então seria menos MR sobre menos 7R sobre 2, isso aqui vai ficar 2 sétimos de M, isso, 2 sétimos de M, agora substituindo aqui, então só retornando a equação 1, M1, Y1 vai ser menos MR sobre 2, menos MR, menos 3MR sobre 2, novamente a mesma coisa, a gente tem Y1 vai ser 4R, ou menos 4R, M1 maior que zero, portanto, a gente vai ter que pegar a coordenada negativa de novo, então, M1 vai ser menos 3MR sobre 2 vezes 4R, menos 4R, isso aqui ficaria 3 oitavos de M, eu acho que deu alguma coisa errada, era para ser M sobre 2 só, A, aqui é positivo, aqui é menos, então ficaria mais, isso aqui é mais, mais, ah tá, daí aqui é o contrário, esse termo era positivo, então a gente vai ter que pegar a coordenada positiva também, então aqui seria mais, M sobre 8, beleza, então só fazendo um resumo, a gente deve adicionar, M1 igual a M sobre 8, em, X1, Y1, Z1, as coordenadas seriam, X1 é L, Y1 é 4R, Z1 é 0, que a gente impôs, e a outra seria, M2 igual a 2, sétimo de M, em, X2, Y2, Z2, X2 é 4R, 4, não, esse aqui é aquele valor estranho, esse aqui não, menos 7, e 0, então esse seria o procedimento também, Alguém ficou com alguma dúvida? Pode seguir. Nota que esse tipo de exercício assim é bem, é bem receita de bolo mesmo, tem que calcular as coordenadas, anular, beleza, só tem que tomar cuidado com essa questão de sinais, de adicionar, retirar a massa, as coordenadas, as restrições, se vai ser X igual a tal, tal, e o que você pode escolher, no caso aqui a gente pode escolher Z igual a 0, por exemplo, mas beleza, acredito que ninguém tenha dúvidas, pelo menos ninguém me manifestou até agora, caso tenham, só falar aí, mas então, seguiria para a próxima questão, essa aqui, ela já é um pouco mais interdisciplinar, porque vai exigir uns conhecimentos de MEC, MEC A, então, aceleração de ponto, é, né, no pro item A, mas enfim, não é nada muito complicado assim, beleza, então, o que está acontecendo nesse exercício? tem um eixo AB, que é essa barrinha aqui, de massa desprezível, que está rotacionando aqui, com velocidade angular, θ1.k constante, k é esse referencial, é, fixo aqui, né, e além disso, então, a gente faria, é, faria não, então, esse eixo A, ele está rotacionando aqui, e aí tem um outro eixo, que está solidário a ele, que também está rotacionando, com θ2. e na ponta desse, dessa barra aqui, tem um disco, que também está rotacionando, com uma velocidade angular, θ3. todas são constantes, né, ou não, cadê, θ2. é, na real, acho que o θ2. é o que a gente vai precisar determinar, é, então, vamos lá, o θ3.constante, e aí tem uma base de versores, y, j, k, solidários a esse eixo, desse aqui, que é o que ele pede para usar, então, beleza, primeiro item, ele pede para calcular, a aceleração do ponto B, a aceleração do ponto B, vai ser, aquela parte lá, de MAC A, mesmo, que seria, basicamente, dada por, pela, pelo campo de acelerações, né, essa expressão, então, o campo A, quer dizer, aceleração A do ponto B, seria, vamos pegar aqui esse ponto A, mais, a velocidade angular do ponto B, em relação a A, seria, simplesmente, θ.1, na direção K, vetor θ.1, na direção K, bom, a expressão do campo de acelerações, eu sei que assim, talvez vocês não lembrem, mas, pelo menos, eu espero que vocês saibam, lembrem como utilizar, então, seria essa, seria essa expressão, e, aqui, vetor, opa, seria B menos A, aqui, na real, ok, Certo, então Aqui A aceleração em A é zero O vetor B menos A Vamos tentar utilizar direto A base que ele define Porque seria mais fácil Se a gente conseguisse calcular Aqui ele diz qual é o tamanho da barra Ah sim, R Aqui Então R Vamos colocar primeiro em relação a essa base Maior aqui Não tem problema Então seria B menos A Vai ser R Cosseno teta Isão Mais seno teta Teta 1 J Beleza Esse é o vetor Agora precisaria decompor Esses vetores aqui Nessa base Então Vamos Tentar ver E Esse vetor teta 2 Aqui Aqui Tenta 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 Na verdade Aqui B B menos A Em relação a base K Então aqui Acho que seria R Seno teta 2 J Mais Seno teta 2 I Mais Cosseno De teta 2 J E aí beleza Agora a gente tem que fazer Os Produtos Vetoriais Aqui Não seria teta distribuindo aqui Rθ.I seno θ2 K vetor IJ menos K vetor J vai dar negativo Rθ. I cosseno θ2 I E aí agora precisaria fazer de novo que seria K vetor J menos θ.1 quadrado R seno θ2 K vetor J e aí o outro vai dar negativo não vai dar positivo mas eu já tirei menos então vai dar cosseno θ2 K vetor J junto tá é essa é a separação vamos ver aqui isso então se eu tenho que lembrar de trocar aqui pra base certa esse termo aqui também vai acabar cancelando se vocês quiserem fazer depois mas aí seria basicamente essa primeira parte essa esse termo aqui que vai sobreviver né que vai continuar beleza agora então com essa aceleração depois mais pra frente vai ter que usar o o teorema da resultante se eu não me engano pra poder calcular em relação às reações então beleza agora tem que calcular a matriz inércia do disco em relação ao polo B no referencial né do sistema IJK então beleza nós temos aqui o sistema IJK e esse disco então aqui vai ser usar o momento de termos eixos paralelos novamente JX JX é esse eixo que passa pelo centro de disco né não vai ser afetado pela pela translação em relação à base JY JY seria aqui né a rotação em relação a esse eixo caso ele não tivesse sido transladado né seria MR quadrado sobre 4 e como ele foi transladado tem que somar o termo ML ao quadrado em relação a JZ também vai ficar igual né na verdade porque porque o eixo Z está aqui saindo do plano e esse aqui foi deslocado de uma mesma distância então seria igual MR quadrado sobre 4 mais ML ao quadrado mas ele pede a matriz de inércia vamos dar uma olhada se os produtos de inércia são nulos coordenada ele está contido aqui ele é simétrico em relação ao plano Z igual a Z ou seja todas as coordenadas Z vão se anular então a gente tem DN YZ ou DN XZ então os dois momentos já vão ser nulos né J XZ J YZ vão ser nulos agora J X Y J X Y ele vai ser a coordenada é bom novamente né aqui em relação ao plano X Z ele vai ser simétrico então todas as coordenadas Y vão cancelar para cima para baixo cancelam ele é simétrico então por simetria todos os momentos de os produtos de inércia então vou escrever aqui J XZ igual a J YZ serão nulos então esse era o item B agora a equação diferencial que governa que governa o movimento de θ2 beleza então é então vamos lá aqui tá ômega vamos ao TQ MA aqui ou seja os momentos em relação em relação ao polo que a gente adotar vão ser iguais aos aquela soma de um monte de termos né então vamos ver qual forma aqui que seria mais interessante a gente usar é tá esse exercício ele é legal porque ele usa aquele polo qualquer por quê? a gente tá querendo saber né em relação a gente tá querendo calcular o momento no disco né a gente tá querendo a equação θ2 aplicada no disco tem a matriz de inércia do disco e e aí então a gente tem duas formas do TQ MA a primeira delas seria essa essa forma aqui que eu vou escrever que seria é J O em relação ao polo O ômega mais o vetor G menos o vetor MAO só que pra usar essa equação aqui o O tem que pertencer ao corpo corpo rígido que a gente tá estudando tem uma outra equação que é mais geral que vai ser bem parecida mas ela é um pouquinho diferente que vai ser D JO ômega mais G menos Q vetor MA Q mais que é menos O vetor MAG então G seria o body center é Q e O seriam pontos quaisquer aí do espaço ou seja a gente poderia calcular em relação a qualquer lugar então vamos pegar como polo B polo B então ficaria em relação ao polo B e qual o outro ponto que a gente tem coordenadas em relação talvez ao polo C que seria quer dizer o body center do próprio então vamos pegar aqui e escolher então dessa equação aqui seria O igual a B quer dizer ao contrário a gente está O igual a B ou seja a matriz que a gente calculou aqui J B a gente usaria agora e também precisaria definir esse ponto Q vamos por simplicidade usar o próprio body center então simplificando momento B externo seria simplesmente aqui vai ter derivar e tudo mais mas seria então JB vetor ômega mais como a gente definiu Q igual a G esse termo não precisa calcular mas aí aqui seria G menos B quer dizer o G seria igual a C porque o body center está nesse ponto C o body center do disco então seria C menos B vetor MAC certo isso bom e aí então vamos ver a equação AC foi a que a gente calculou na verdade foi AB acho que fiz alguma coisa errada aqui é C menos B vetor será que é AG acho que eu escolhi errado ao contrário não pera a matriz que a gente calculou é M é JB certo JB então O igual a B aqui aqui tá a matriz JB como ele vai vai ficar dois termos certo a partir de agora a gente precisaria dos dos vetores de aceleração de aceleração quer dizer primeiro a rotação e depois a aceleração do disco para calcular essas derivadas aqui o que eu prefiro fazer na verdade é calcular isso aqui vetorialmente e depois derivar então vou calcular primeiro essa parte aqui e depois a gente faz a derivada em relação ao próprio ponto ah na verdade calma aí acho que nem preciso usar isso aqui é só usar essa aqui mesmo para o ponto G que é o C e aí o P vai ser o ponto o ponto ó aqui né só que a gente pode considerar esse corpo aqui né como essa haste não tem massa então não influenciaria muita coisa calma qual delas que não tem massa isso é só uma seminha do disco o disco aqui tem massa M e aí ficaria mais fácil né que aí já sai direto essa equação aqui e aí o ponto ó vai ser o ponto B que a gente já tem a aceleração aqui essa aqui então beleza agora vamos só calcular rapidinho a matriz de inércia eu não vou substituir os valores por extenso mas dá pra simplificar depois primeiro né vamos só calcular o vetor ômega o vetor ômega ele vai ser gigantesco porque são várias componentes de em várias bases diferentes então seria teta um ponto na base k aqui tanto faz ser o k grande ou o k pequeno porque pra todas essas bases aqui né o k tá apontando pra fora do plano então seria teta um ponto mais teta dois ponto k mais aqui o eixo i teta ponto três teta ponto um mais teta ponto dois na direção k mais teta três ponto i beleza agora pra derivar calcular a aceleração tem que seria fazer a derivada né desses termos então a aceleração desse vetor teta um ponto teta três pontos o enunciado diz que é constante então seria só teta dois ponto ponto teta dois ponto ponto k e agora pra fazer a derivada de vetor do versor na verdade né o versor k ele muda de direção com o tempo o versor k não muda ele tá sempre apontando aqui pra fora do plano ou seja é se a gente fosse escrever isso né matematicamente seria teta ponto dois a derivada do versor k seria a velocidade de arrastamento da base qual que é a velocidade angular de arrastamento teta ponto um teta ponto um k versor qual que é o versor que a gente tá derivando o k isso aqui é zero então seria simplesmente teta dois pontos k beleza então agora a gente tem ômega e ômega ponto mas na verdade né o que daria pra fazer dá pra ou né derivar por essa derivar essa relação só que o que eu particularmente acho mais fácil fazer é calcular né jx zero 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 jy aqui teta 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 3 na verdade teta ponto 3 zero teta ponto 1 mais teta ponto 2 aquele truco né que eu falei no primeiro exercício de não precisar calcular aqui não ia funcionar porque ele pediu pra ele pediu a matriz de inércia então não ia adiantar de nada então vamos lá seria jx teta ponto 3 na direção i mais j z teta ponto 1 mais teta ponto 2 na direção k beleza só que aqui a gente precisa da derivada né vamos derivar jx é constante teta ponto 3 é constante vou chamar isso aqui de sei lá é um versor é um vetor né vou chamar um vetor a agora a gente precisa derivar a em relação ao tempo isso aqui é constante constante então a gente precisa derivar jx teta ponto 3 agora a velocidade de arrastamento não vai cancelar o termo desse versor aqui vai então ficaria simplesmente o vetor jz a derivada bom precisaria derivar jz e multiplicar por esses termos aqui só que a derivada jz é zero então agora a gente deriva e a jz deriva isso aqui e a h do produto teta ponto 1 seria zero então ficaria teta teta dois pontos k mais agora jz teta um ponto mais teta dois pontos a derivada a derivada a derivada do k a gente já viu que é zero então seria teta um ponto k versor k vetor k então vamos só calcular tudo aqui seria jx teta ponto 3 teta ponto 1 k vetor i da j positivo mais jz teta dois ponto ponto k mais em relação a isso aqui vai ficar simplesmente esse termo aqui é nulo então ficaria isso aqui então a gente tem jx teta ponto 3 beleza e aí agora tem esse outro termo aqui c menos b vetor mab c menos b como que a gente escreve aqui c menos b o c menos o b vai ser l na direção i simplesmente então eu vou copiar aqui já o o a2 vou só escrever aqui o primeiro termo o segundo termo seria c menos b m a b então esse seria o m quer dizer seria o ab cb ah não cb deve ficar b aqui porque ele é pequeno seria l i vetor m ab beleza essa seria a a outra equação tem que fazer aqui as multiplicações vetoriais é isso seria então daria para chegar aqui só tem e isso aqui seria então m l aqui tem o menos né teta ponto 1 ao quadrado r o termo do i vai cancelar e vetor j vai dar k só que tem um menos aqui então menos cosseno teta 2 k beleza então precisaria agora só juntar aquele monte de termo e tentar agrupar algumas coisas e ver o que que sobra mas ah na verdade ainda falta um momento em relação ao polo b um b um momento em relação ao polo b se a gente fosse separar o disco barra aqui seriam aplicadas umas forças de reação dessa barra na barra r na barra l só que como a gente está calculando um momento em relação ao ponto b não importa mas o que importa seria a força peso aqui ou seja o momento em relação ao b teria que levar em conta essa força peso aqui que seria vamos tentar fazer o momento dela seria menos mg k qual é a distância l l e qual que é tem um cosseno bom o que daria para fazer também quer dizer a força da gravidade seria a gravidade vezes a direção j aqui que é constante e aí decompor essa base em função da da outra base aqui essa aqui no caso então igual a gente fez lá no primeiro exercício então só para não ficar muito longo fazendo isso aqui vai dar mb externo vai dar menos mgl seno de teta um mais teta dois na direção k e aí agora tem a equação vetorial então seria isso aqui é igual a isso aqui mais isso aqui vamos pegar só a componente em k então seria menos mgl seno de teta um mais teta dois seria menos ml teta um ponto ao quadrado r cosseno teta dois lembrando que a gente está querendo obter a equação de movimento para teta para teta dois aliás eu não falei né deveria ter falado no começo mas o que que é a equação diferencial que governa o movimento de teta dois é bem aquilo que vocês viram em física dois né a gente ter alguma relação né entre teta dois pontos ou teta ponto em relação de algumas variáveis que a gente conhece como como elas se comportam no caso por exemplo teta ponto três teta ponto um então é isso que a gente está fazendo aqui né tanto que agora só sobrou m g l seno dos diâmetros conhecidos e conquistei outro termo mas vou substituir agora jz para chegar na resposta final jz é mr quadrado sobre 4 mais mr m r quadrado sobre 4 mais mr ao quadrado eu estava multiplicando por teta dois pontos beleza vamos simplificar então o m corta aqui isolando teta dois pontos tempos seriam 1 sobre r quadrado sobre 4 mais l quadrado tem alguma outra coisa aqui dá para não vamos deixar assim mesmo então seria l Então passando para o outro lado e depois passando isso aqui e dividindo. θ1 ponto quadrado R cosseno θ2 menos GL seno de θ1 mais θ2. Então essa seria a equação diferencial que rege o movimento. Tá, basicamente é isso aqui então que ele pede. Agora, ele pede também o binário aplicado pelo pino B ao eixo. Bom, então o que eu fiz aqui, eu tinha separado em duas componentes o momento externo. Para poder só separar aqui essa componente K, obter a equação de movimento. Mas o momento B externo, ele vai ser o momento B do peso. Mais o momento B do binário. Essa componente do binário, depois daria para ver melhor assim, mais com calma, mas fazendo as contas de aceleração. e talvez eu tenha perdido algum termo aqui no meio do caminho. Um, só uma mesma. Um, J, B, ômega. Um, J, B, ômega. É, acredito que não. Seja isso aqui mesmo. Mas enfim, aí o momento binário vai sobrar, né, com as componentes em J, que são perpendiculares aqui, né. E aí, depois fazendo as contas, daria para tentar obter o valor que, depois de uma simplificação, seria m² sobre 4 menos ml². Teta ponto 1 mais teta ponto 2 vezes teta ponto 3 na direção J. Beleza. É, aí, essa última parte, deixa eu dar uma olhada, o binário. A força aplicada ao eixo BC pelo pleno B. Aí, aqui, mais conto, assim, né, de ter que calcular a aceleração. A força aplicada ao eixo BC. Deixa eu descer esse aqui pelo pleno B. E aí, teria que calcular, né, a aceleração e tudo mais. Então, acho que não compensa mais. Mas essa é a ideia central, assim. Talvez tenha ficado um pouco confuso aqui, né, precisa de aceleração. Aí, depois, tem que derivar a versor, troca. Aqui, são duas bases, né, então, tem essa base, tem essa, tem que ficar envoltando, decompondo. Mas essa é a ideia, assim, de um exercício desse tipo. Então, caso alguém tenha alguma dúvida aí, pode perguntar. Mas, assim, a ideia é só apresentar um caminho, assim, e vocês tentarem fazer com calma esse sub-2015, esse exercício. É, o exercício é bem confuso mesmo, mas, assim, fiquem tranquilos que esse, assim, é um, é bem complicadinho mesmo. É um dos mais difíceis que pode cair desse assunto. A resolução, posso disponibilizar, sim. Posso fazer direitinho, depois, tipo, explicando, né, os passos aqui. Aqui, eu só tô escrevendo a matemática porque eu tô falando, né, mas você possa disponibilizar e aí eu explico certinho. Como se fosse um gabarito mesmo, caso vocês queiram, se não, dá pra pegar o gabarito da prova também. Tranquilo, posso fazer, então, sim. Vou seguir pro próximo exercício. Esse aqui. Que seria sobre... Giroscópio. Esse aqui. Bom, depois do exercício anterior, né, talvez ele fique até mais fácil que... Que o... Ou seja, ele fique até mais simples do que ele é, porque conta do que veio antes. E ele é de... Ah, da P1 2017 também. Só pra gente poder alinhar os... Que eu tinha colocado aqui. Então, esse aqui. P1 de 2017. Beleza. Então, o que que trata esse exercício? Ele falou que tem um disco de massa Mzinho, esse aqui, que ele tá rodando em torno do... Do eixo... É... Desse eixo Z, minúsculo aqui, com velocidade ômega igual a ômega K constante. E ele tá na ponta dessa barra de comprimento L. É... O que que tem massa desprezível? O sistema composto pelo... Pelo disco. E a barra... Ah, tá. A barra tem massa desprezível. Então, é um pouco confuso essa formulação, né? Mas... O disco tem massa Minho, e a barra tem comprimento L e massa desprezível. E tem uma articulação em O, aqui, que tá... É... Nesse eixo Z grande. E... Então, o que que tem aqui? Ele tá rodando com uma velocidade de precessão, né? Velocidade angular, ômega Zão, igual a ômega K. E certo, o que que o exercício pede, então? Primeiro, ele pede o vetor rotação absoluta do disco. Ou seja, a velocidade angular, né? De rotação. Depois, ele pede pra calcular a velocidade de... O diagrama de corpo livre do sistema composto pelo disco e a barra. Então, é pra considerar os dois como um sistema, né? Não é pra separar um do outro. Na verdade, deixa eu ver... É, na verdade, se a gente tá falando de binário, né? Vai ter que separar pra calcular. E... Beleza. O que que a gente quer fazer agora, então? Quer dizer, continuando, né? São vários itens. A matriz de inércia do sistema em relação a OXYZ, que é a base solidária aqui, né? Ao corpo. Ele não fala, né? Mas essa base... Ah, não. É, é solidária, assim, ao eixo. Ao disco. E, por fim, a equação de movimento do sistema, que vai ser bem parecida, né? Com o exercício que a gente fez antes. Vai se aplicar, tem que enganar e tudo mais. E... E beleza. Agora, a gente precisaria, então, começar pelo vetor de rotação absoluta do disco. Vamos lá. Então, primeiro de tudo. Aqui, nós temos duas velocidades de rotação. Tem ômega na direção Kzinho e um ômega na direção Kzão. Então, seria... Vamos chamar de ômega absoluto. Que é como ele chama aqui. Seria ômega K mais ômega outro K. Só que ele pede em relação à base OXYZ. Então, tem que decompor isso aqui. Decompondo, então, o K nessa outra base. Seria K cosθ. Kzinho senθJ. Então, o ômega absoluto seria simplesmente... Vamos juntar aqui, quer dizer... Ômega senθ na direção J mais ômega mais ômega cosθ. Então, na direção K. Essa é a resposta do item A. Item B. Diagrama de corpo livre do sistema composto pelo disco. E a barra indicando as forças e binários. Então, vamos separar os dois. Então, tem a barra. E vai ter... Vou fazer o disco aqui como um plano. Então, as forças. Ele fala que isso aqui é uma articulação articulada em nó. Bom, para uma articulação, supostamente, deveria só ter... Ter as forças de reação. Então, teria uma força R. Qual que é? Aqui seria Y, né? RY. RZ. Só que... Bom, ele não fala direito se é uma articulação simples ou não. Então, na via das dúvidas, é melhor considerar um momento aqui. Também, né? Vou colocar um momento no polo A. Agora, em relação ao próprio disco, teria a força peso, NG. As forças de contato. Então, teria... Eu vou chamar de FZ para não confundir com esse... Com esse F. E... E, bom, né? Aí, aqui teria um FZ também. E aí, eu vou fazer uma força FY. FY. E vai ter também um momento giroscópio. Bom, a gente não sabe a direção dele, né? Então, eu vou colocar para um lado qualquer aqui. E aqui, por favor. Beleza. Certo. Então, esse seria o diagrama de corpo livre. E... Aqui, YZ... Tá, tá certo. Então, agora tem que calcular a matriz de inércia do sistema. A massa tem barra nula. Ou seja, não vai afetar em nada a nossa matriz de inércia. Vou colocar aqui o item C. Em relação a qual ponto O? O ponto O tá exatamente aqui. Então... Seria... Só deslocar vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez no outro exercício, né? Então, eu vou fazer até direto aqui. Seria MR quadrada sobre 4. Qual que é o deslocamento que teve aqui? O X. O X. Qual que é o eixo X? O X é o que tá saindo do plano aqui. O X não teve deslocamento, né? Em relação a Y. Teve esse deslocamento aqui. Hum... Calma, na verdade. Eu vou fazer assim o que o gabarito tá fazendo assim. Caso vocês forem estudar depois, não confundir. Ele tá chamando isso aqui de X no gabarito. E aí o eixo Z tá saindo aqui. O eixo Y, perdão. XY... Quer dizer, estaria entrando, né? O Y tá entrando. É só pra não confundir. E aí, senão, os resultados vão dar todos diferentes. E aí, ficaria confuso. Então, vamos lá. Aqui, teria que mudar tudo, né? Seria... Rx, Fx, Fx. Beleza. Então, agora, em relação a esse X. Seria... MR² sobre 4. E que aí deslocaria a MR². Zero. 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 Esse aqui é... Análogo ao exercício anterior, né? Por isso que dá tudo zero. E aí... Em relação ao eixo Y. Quer dizer, ele não tá entrando, né? Porque ele é paralelo... Ele é perpendicular a esse plano aqui. Então, ele estaria, tipo, pra cá, assim. Quer dizer... Ao contrário, né? Ele estaria indo lá pra trás. Bem difícil de dosenar aqui. Mas dá pra imaginar, né? Ele tá entrando lá pra... Pra trás do disco. Então, seria MR² sobre 4 também. Mais... ML². Ok? O do Z seria simplesmente MR² sobre 2. Beleza. Agora a gente já tem outra dinércia. Em relação às coordenadas que ele pede. Agora tem que calcular a equação de movimento. Então, vamos lá. Pra calcular a equação de movimento. Tem que aplicar um TQMA. E sempre que é movimento de algum corpo em relação a um ponto fixo. É interessante adotar, né? Um ponto fixo como o pó. No caso, ele já deu a dica aqui no intencê, né? Calcula a matriz de inércia em relação ao pó. Então, a gente já tem a matriz de inércia. Naturalmente, a escolha mais natural, sim, seria... A escolha mais intuitiva seria já o pó no ó. Mas, uma dica, sim, né? Caso não tenha esse item antes. Seria simplesmente pegar o pó no... Como sendo ponto fixo, né? Então, vamos aplicar o TQMA no ponto fixo. Então, TQMA no ponto fixo, ó. Então, seria... Vamos usar... O momento em relação ao pó externo. Isso aqui seria... A variação, né? É a derivada temporal. Relação com o ómega mais... O... Aceleração... E por que, né? Que geralmente é conveniente isso pra esse termo aqui de aceleração ser zero. Ponto fixo, aceleração, zero. Beleza. Então, o que que a gente poderia fazer agora? O vetor ômega a gente tem, né? Seria aqui o ômega absoluto, na verdade. Vou só colocar aqui pra não confundir. E... Certo. Isso aqui a gente pode separar em dois casos primeiro, na verdade. Pra calcular. Primeiro pra barra. E depois para o próprio disco. E pra que isso? Pra gente poder conseguir ter um sistema. Porque tem um momento de giroscópio aqui. NG, não é? NB, não. NG. Que entraria aqui no momento externo. Então, se a gente separar, calcula primeiro pra barra. Faz. Depois pro disco. Faz, né? As contas. Então... Dá pra separar, né? E calcular os dois. Então, eu vou primeiro calcular para o próprio disco. Aí, né? Teria que usar aquela expressão que eu tinha colocado antes, mas não precisava usar. O ponto que não pertence ao corpo, mas como a aceleração seria zero, aqueles todos os termos cruzados de aceleração cortariam. E aí vai ficar só isso aqui mesmo. Então, para o disco. É isso aqui. Só que vamos substituir os valores de momento. Quais são os valores de momento que a gente tem aqui? É... MG mais G menos O Essa força aqui Eu decompus, né? FX e FZ Ah, aliás, só um comentário. Por que eu não coloquei Fnx? Porque Não tem um torque, não tem nenhuma aceleração na direção perpendicular ao movimento. Como que eu sei disso? Porque o ômega é constante. Esse ômega zão aqui é constante, então ele não acelera, não varia velocidade em algum lugar. Então, tá tranquilo. Então, G menos O Vetor, essa resultante, essa força, né? Mais G menos O Vetor peso Beleza. Vamos só escrever, então, também para o caso da barra. Primeiro, precisa levar em conta a matriz de inércia da barra? Ela é nula, né? Então, nem precisa levar em conta. Ou seja, a gente só escreve. Então, vai ser zero. E agora é a soma dos momentos na barra. Então, seria Menos Mg, que é a reação, Mais G menos O Vetor Ele chama de ponto G. Ele chama... É, agora é centro aqui, né? Do disco. Não tem problema. Então, sejam, não sei lá. Não, vou puxar com mais, vou pôr o menos aqui. Mas Tem mais alguma coisa? Tem um momento M.O. Beleza, então. Agora a gente decompôs. Tem duas equações, né? Então, tem essa equação E essa equação. Beleza. Agora vamos tentar Expandir um pouco mais Esse sistema. Então, do primeiro caso. Vamos multiplicar a matriz de inércia Pelo vetor de rotação Ômega absoluto. Seria simplesmente, então Esse M R quadrado Sobre 4 Mais M L M R quadrado Sobre 4 Mais M L quadrado A componente J é Ômega seno teta Só que Só que lembrando Tem que derivar em relação ao tempo Mais M R quadrado Mais M R quadrado Sobre 2 Vezes ômega Cosseno teta Mais ômega Na direção K Isso aqui vai ter que derivar em relação ao tempo ainda É Além disso Tem mais alguma outra Equação Bom, a gente pode usar Aqui, né A gente conhece o M G agora Dá pra jogar ali Então A gente sabe que A soma desses termos aqui Vai ser M O Então Eu vou substituir aqui Então a gente vai usar a equação Dois também Aqui dá pra calcular Que M G Mais G menos O Vetor F Vai ser M O Isso aqui Então Substituindo aqui, né Essa soma Então seria simplesmente G menos O Vetor M G Mais M O Certo Então Agora Precisaria calcular A derivada temporal Disso aqui Qual que é o vetor de arrastamento Dessa base Esse aqui Ômega Na direção K Ou Ômega Na direção Cosseno Teta K Mais Seno Teta J Isso vai Dar um trabalhinho Porque Vai ter que fazer O produto vetorial Então Bom, primeiro Eu teria que derivar Né Isso aqui Desses termos Só que Nota Ele fala Ômega É constante Esse ômega Também L E R Tudo constante Então a gente não precisa derivar Os termos em si O que vai derivar Vai ser só os vetores Né Então Como Ômega Ponto Igual Ómega Zão Ponto Que é igual a zero Essa derivada Vou separar aqui Para não confundir Então Essa derivada Aqui Vai ser Igual A Eu esqueci Os termos Eu acho que era Cosseno Teta K Mais Seno Teta J Vetor Isso aqui Vamos lá Então Essa derivada Aqui O termo K Com o K Vai cortar O J Com o J Também Então São só Dois termos Que vão ficar Na direção I Isso já Ajuda um pouco Simplifica Só um comentário Rápido Por que Eu usei Só Esse vetor Ômega Sendo que O vetor De deslocamento Do disco É Ômegazão E tem um termo Ômegazinho Aqui Que para derivar Os versores A gente usa Ômega De arrastamento Só E Esse aqui É o ômega Absoluto Que considera O termo De arrastamento Da base Esse aqui Mais o termo De rotação Própria Esse aqui Para derivar Versor Só Ômega De arrastamento Então Esse aqui Esse aqui Não entra Se entrar Vai ficar mais feio E vai dar errado Então Beleza Usando K Vetor J Vai dar Menos I Calma O J Tá certo Ah é Como a gente Trocou aqui Né Agora Isso aqui Virou I Isso aqui Virou I Também Só tem que Tomar Cuidado Com isso Tem mais Algum lugar Acho que Ah tem Aqui Aqui também Isso Beleza Então Vamos lá K Vetor I Vai dar J Então seria Ómega Ómega Quadrado Cosseno Teta Seno Teta MR Quadrado Sobre 4 Mais MR Quadrado Ómega Seno 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 Teta MR Quadrado Sobre 2 Ómega Cosseno Teta Mais Ómega Na direção J Também É É Aparentemente Sim Beleza Então isso aqui Tá tudo na direção J E Pra usar Essa equação Aqui O MO Bom O MO A gente assumiu Novamente Não tem nenhum termo Na direção Y Sem Componente Y Porque Não tem Aceleração Então Ómega Ponto Igual a zero Vai implicar Que não tem MO Y Por que Que eu tô falando isso? Porque Nota que Todas as componentes Aqui Que vão Determinar O movimento De teta Estão Na coordenada J Se tivesse Um momento Aqui Que a gente Não conhece Ia Complicar Um pouco As coisas Mas Tá Tá tudo Certo Então Beleza Agora Falta Só calcular Esse G Menos O vetor MG O G Tá na direção K G Seria Menos G Na direção K Que Novamente A gente já tem O K Aqui Cansou de Tem Tem um M Para não esquecer G Menos O G Menos O Vai ser L Na direção Menos K Seria Menos K Menos L Vezes K Pequeno Menos L K Pequeno Vitor MG G Seria Menos K Também Bom Vou escrever Aqui Menos G Na direção K Isso aqui Vai ser M Vezes L K Vetor Cosseno Theta Na direção K Mais Seno Theta Na direção I Portanto O momento Vai ser Esse termo Cancela K Vitor I Vezes J ML G Esqueci Aqui MLG Seno Theta Na direção J Beleza Agora então Depois de Tudo isso O que a gente Obteve Esse aqui Tava do lado Esquerdo Da equação Então Só deixa eu Relembrar De onde saiu Saiu Daqui Vou chamar Essa equação De 3 Porque a gente Como os termos Eram muito grandes O que a gente fez Foi separar Deriva isso aqui Calculo isso aqui Esse aqui A gente vai voltar Nele Daqui a pouco Mas É importante O fato De que M O Y É zero Então é só Retomar agora A equação Vitorial Então vai ter Esse termo Gigantesco Aqui O que dá pra fazer É tirar Esse aqui Que isso aqui Isso aqui Tá tudo Na direção J Isso aqui Vai ser MLG Seno Teta Em direção J Mais O MO Ele era MOX I Mais MOC Em direção K Portanto MOX É igual A MOZ Que é Igual A zero E aí Dessa outra Componente Aqui Sobra A equação De movimento Então vamos Mais Manipulação J Ômega ao quadrado Cosseno Teta Seno Teta Menos Bom Daria pra simplificar Alguns termos Aqui né Por exemplo Ômega ao quadrado Seno Teta Cosseno Teta MR Quadrado Sobre 2 Negativo Tem esse aqui Positivo Então Ficaria Menos Ômega Quadrado Cosseno Teta Seno Teta Sobre 4 E aí Não precisa Colocar ele Mais E menos Ômega Outro Ômega Seno Teta MR Quadrado Sobre 2 Isso aqui Vai ser igual A MLG Seno De teta Deixa eu só Retomar o Anunciado Pra ver Pra ver A equação De movimento Do sistema Composto Pelo disco Pela barra Bom Essa é a equação De movimento Dá pra simplificar Ainda? Dá Por quê? Vamos ver aqui O M Dá pra cortar Tá? Agora Que a gente Que a gente Tá levando Em conta Essa solução Então Por enquanto Vamos deixar Assim E vamos Só simplificar As distributivas Então O que Dá pra Simplificar? Ômega Seno Teta Ômega Cosseno Cosseno Teta L Quadrado Menos R Quadrado Sobre 4 Menos Ômega R Quadrado Sobre 2 Isso aqui Seria L G Seno De teta Pronto Essa seria A equação De movimento Então Ela é um pouco Diferente Da outra Porque não tem Nenhum Teta Ponto Nada Mas isso é porque A gente já usou A condição De que Teta Ponto Igual a zero Lá em cima Por exemplo Nessa derivada Aqui Caso a gente Fosse considerar Teta Ponto Diferente De zero Aí Ia ficar Um monte Mais de termo Aqui Que levaria Isso em conta Mas não foi Preciso Beleza Agora falta Só o item E Determine o Ângulo Teta Em função De ômega Ômega Minúsculo E ômega Maiúsculo E demais Parâmetros Agora ele quer Resolver Essa equação Então Tem primeiro As duas Soluções Bruno Oi Eu não entendi Muito bem Porque o momento O ativo Não tem Componente em Y Em Y Tá O Y Você consegue enxergar Que o eixo Y Ele é perpendicular A esse plano ZY ZX Que está apontando Lá para trás Para cá Assim Certo Que seria Basicamente Então Perpendicular Aqui ao movimento Do disco Então A velocidade Do disco Dessa barra Tá Para cá Aqui Assim Se tivesse Um momento Em y Um momento Reativo É O momento Ele ia causar Uma aceleração Angular E essa aceleração Angular A gente sabe Que não existe Porque Teta O teta Não, perdão O ômega É constante Então Um momento Ali Nesse plano Quer dizer Não No plano Não Um momento Aqui Ele ia causar É em teta Mesmo Ele causaria Uma oscilação Aqui vertical Que variaria O ângulo teta Só que Novamente A gente sabe Que o teta O teta Permanece Constante Por isso Que Não acontece Também Entendi Obrigado Beleza Imagina Então O ângulo teta Permanece Constante E agora Ele quer Justamente Saber Qual que é Esse ângulo teta Dados Os parâmetros Do problema Então tem Duas soluções Quer dizer São três soluções Duas triviais E Uma que não é Então Teta igual a zero Ou Teta igual a pi Porque aí De zero Os termos De seno E a outra solução Seria Seno teta Diferente de zero Agora a gente pode cortar Então ficaria Ômega Vezes Ômega Cosseno Teta L Quadrado Menos R Quadrado Sobre 4 Menos Ômega R Quadrado Sobre 2 Isso aqui É igual a LG É Pra não ficar Trabalhando com fração Vamos multiplicar Tudo por 4 Então ficaria Ômega Ômega Cosseno Teta 4L Quadrado Menos R Quadrado Menos 2 Ômega R Quadrado Isso aqui Seria 4L G Agora então Só isolar O cosseno Teta 4L G Mais 2 Ômega R Quadrado Vezes ômega Passando pro outro lado Tá certo Dividido Dividido Por Ômega Cosseno De Teta 4L Quadrado Menos R Quadrado Isso aqui Seria Quer dizer Cosseno Teta Não Cosseno De Teta Então a solução Seria Arco Cosseno De 4L G Mais 2 Ômega Vou colocar os 2 ômega Junto R Quadrado Dividido por Ômega 4L Quadrado Menos R Quadrado Essa seria A outra solução A outra solução São 3 E Essa solução Tem uma restrição Esse valor aqui Tem que estar no domínio Né É O arco Cosseno De Teta Quer dizer O cosseno De Teta Tem que estar Entre Menos 1 E 1 Ou seja Né Então O que isso implica Que esse valor Aqui dentro Tem restrições Ele não pode assumir Você não pode ter qualquer relação Entre L G Ômega Ômega IR Que vai O movimento Dar certo Não Tem que obedecer A esta restrição Aqui Beleza Essa questão É bem Bem longuinha Também É Meio chato Tem várias coisas Que tem que Levar em conta Mas por exemplo Os principais Tópicos Aqui Né Dessa questão Se tiver Por exemplo Um Movimento De um disco Dá pra Dá pra separar Né As componentes Do Do movimento Do giroscópio É O que mais Ah Se ele pedisse Um momento Giroscópio Vamos fazer Um item F Aqui Qual que é o Momento binário Giroscópio Aplicado Bom A gente escreveu Essa equação Pra barra Aqui Bom Na verdade Eu não vou fazer Não Porque vai Depender De F Vai ter Calcular F Vai dar Um trabalho Mas Enfim Caso ele pedisse O O Mo É zero A gente já Calculou G Menos O Vetor F O F É Essa Força Aqui Dá pra Calcular Dá Tem que pegar A aceleração Do disco E aí Dá pra Calcular Mas Aí Seria Muito Mais Conta Acho Que a gente Já Fez Conta Bastante Nesse Exercício Mas Esse Seria o Procedimento Tem que Separar Os Dois Então Por exemplo Um momento Binário Aplicado No disco Tem que Separar O disco Da barra Calcula As Forças E Aplicar TQ Para cada Um dos Dois E aí Vai Dar Certo Beleza Essa Essa É a Ideia Desse Exercício Que É Bem Longo Também Por sinal Alguma Núvida Se Não Acho Que Dá Para Seguir Para O Último Exercício Só Falta A Parte De Choques E Esse Exercício Não Lembra De Quando É Acho Que Vou Tem que Dar Uma Olhada Aqui Qual Dos Dois Que Eu Escolhi P Rec Ou P Sub Esse é o da P Rec Da P Da Sub Fica de lição de casa para vocês estudarem Que ele é bem Eu lembro de ele ser bem chatinho também Esse Então A questão Pede Quer dizer Primeiro contexto Então a placa pendurada por um ponto A aqui Uma articulação E E a placa está parada No começo E aí depois Em um certo instante de tempo A placa vai ser Atingida por uma esfera Então uma esfera Aqui Está voando Bate Aqui A velocidade inicial Da esfera É V P Igual a VI E Coeficiente de restituição No choque É dado Então beleza A gente Sabe É dado assim Ele chama de E Mas a gente pode usar As nossas respostas Em função Desse valor E Então beleza Primeiro item Pede para calcular A velocidade angular Da placa Imediatamente Após o choque E depois Pede para calcular A O impulso Que a esfera Aplica sobre a placa Durante o choque Beleza Então Todo problema de impulso O que tem que fazer primeiro? Diagrama de corpo livre Com os impulsos Então Diagrama de corpo livre Sobre os dois corpos Então é sempre importante Relacionar os dois corpos Então Tem a esfera Dá para dividir aqui O impulso Que é aplicado Sobre a esfera Vamos chamar de uma Componente Ix Iy E tem aqui A placa Vai sofrer Um Ix Tem um Iy E tem As reações Aqui Na própria Placa Na articulação Da placa Uma coisa que Geralmente pode causar Muita dúvida Daí Quando eu considero Aqui As duas reações De Impulso Ou só uma Porque aqui Seria bem intuitivo A gente colocar Só Só uma Componente I Só que Tem que tomar Cuidado Porque Vai Para o teorema Da resultante Do impulso Vai ser M Delta V Então seria O vetor final Menos O vetor inicial Quando essa Placa Rodar Se ela Adquirir Uma velocidade Em y Vai ter Que ter Uma Uma componente Y Então O ideal Seria colocar O mais genérico Possível Só que Por exemplo Como a gente Está considerando Um problema Plano Não precisa Colocar um Momento Na direção Z Então É um pouco De bom senso Com um pouco De cautela Tem que Não pode Só sair Fazendo As contas Sem Sem levar Em conta Os momentos Falar Putz A velocidade Está aqui Em y Então Eu acho Que não vai ter Não vai ter Momento Não Mas Tem que tomar Cuidado Então Beleza Como a gente Pode calcular Velocidade Angular Primeiro Campo De velocidades Uma coisa Que aparece Bastante Em problemas De impulso É campo De velocidades Então Quem não Lembra Da fórmula É bom Retomar Campo De velocidades Tá Isso não disse nada Campo De velocidades Para a placa O que eu quero saber Eu quero saber A velocidade B Depois Do choque Em função Aqui Da velocidade Do ponto A Por que? Porque a velocidade Do ponto A Vai ser sempre 0 Antes Depois Do choque Qualquer Instante Vai ser 0 Então Vamos escrever VB Em função De VA Como que a gente Pode fazer isso? É a velocidade Angular Vetor B Menos A No instante Inicial Ambos São 0 Ambos não VB É 0 VA É 0 Ómega É 0 Vamos calcular Então VB Linha Que vai ser Então VA Aqui eu estou Chamando de linha Vou escrever Aqui Após o choque Como ele mesmo Coloca No enunciado Aqui Beleza Então a gente tem Ómega Linha Na direção K B Menos A B Menos A No instante Em que acontece O choque Vai ser A diagonal Aqui do quadrado Na direção Menos J Ou seja Eu vou colocar Aqui No instante Em que acontece O choque Vai ser Menos A Quadrado De lado A Se não me engano A placa Isso Placa quadrada De lado A Menos A A de 2 Na direção J Negativo Menos A A de 2 J V A linha É zero Sempre zero Portanto A gente consegue Obter a velocidade Da placa Logo após O choque K K Vetor J É negativo Omega A R Quer dizer Raio de 2 Na direção I Beleza É Tá Então Vamos agora Calcular É Quantos Teoremas Será que é melhor Começar Talvez seja Melhor Começar Pelo Teorema Dos Monumentos Isso Tá Ah Só um comentário Porque Aqui eu fiz os dois separados Esfera Aqui eu fiz placa Mas a gente pode considerar também Conjunto Esfera Mais placa E aí Os momentos internos Seriam anulados Teria só Simplesmente X A Y A Por que? Bom Isso é vantajoso Em algumas situações Por exemplo Agora Teorema do Impulso Como que a gente pode fazer Vamos lá Então Quer dizer Teorema do impulso Não Teorema do Momento Dos Impulsos Com polo Em A E Bom Como a gente não sabe Qual é o O impulso Aqui O que dá pra fazer Considerar como conjunto Para O conjunto Esfera Mais placa Beleza Então Agora Daria pra Pra fazer O teorema Do Momento Dos Impulsos Então Seria A matriz De inércia Em relação A Com o vetor Com a variação Do vetor De velocidade Volular Mais G Menos A Vetor Delta V Isso aqui Seria Momento A Dos Impulsos Externos Beleza Vamos dar uma analisada Aqui nisso Momento Em relação A Dos Impulsos Externos A gente não está Considerando Conjunto Conjunto Placa Mais Esfera Sendo isso Um conjunto Esse Ix E y É um Impulso Interno Ou seja A gente não Precisaria Considerar Essa seria A vantagem Ou seja Não Não tendo Aqui então Isso aqui Sem um impulso Interno Não precisa Considerar Na conta E outra Coisa X A Y A Então No ponto A Não precisa O braço De atuação Seria nulo Ou seja Isso aqui Seria Zero Então Convenientemente A gente Tratou Isso Como Sistema De modo Que o Impulso Aplicado Seja nulo E agora Então Só precisa Calcular Quais 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 são As forças De Esses dois Termos Aqui O J A Delta Ômega G Menos A Vetor Delta V Em compensação A gente Beleza Não tem Esse termo Todo Aqui Da direita Mas Vai dar Um Trabalhinho Calcular Esse Delta V E G Menos A Beleza Então O que A gente Pode Fazer Dá Para Trabalhar Como Sendo É Então Vamos Fazer Primeiro O Termo De De Inércia Aqui J A Delta Ômega Bom A gente Sabe Que está Tudo No Plano Então O J A Seria O J Z A Da Placa Vezes Delta Ômega Vai ser Ômega Ômega Linha Só Porque Ômega Inicial É zero Na direção K Então Esse aqui Seria Simplesmente J Z No ponto A Ômega Linha K Beleza Agora A gente Precisa Usar Também As velocidades Então Vamos lá As velocidades Que nós Temos São Tem que tomar Cuidado Só que Como consideramos Como um sistema Composto por duas partes Esse G Esse G Menos A Vai ser O termo Do baricentro Da placa Vezes A variação Do vetor Velocidade Da placa Mais Um termo De De variação Da esfera Porque o baricentro Da esfera Tá no ponto B Aqui No momento Do choque Vezes O delta V Da esfera Então só tem que tomar Esse cuidado Quando considerar O sistema O termo Do baricentro Tem que considerar O baricentro De cada componente Beleza Então Esse aqui A gente fez Tranquilo G Menos A A velocidade Inicial Da placa É zero Então vai ser A velocidade Final da placa Isso aqui É a velocidade Em relação A qual ponto É a velocidade Em relação Ao polio Que a gente escolheu Então seria A velocidade A da placa E o ponto A Mais Agora Da esfera B Menos A Vetor A velocidade Da esfera Vai ser Vou chamar Um V E' Não V vai confundir Depois Vamos ver Isso aqui Vai ser Igual a zero Então Bom Só para deixar Claro Esse delta V É a velocidade Do Em relação Ao polo Escolhido Que no nosso Caso Aqui Já seria O A Só que Como tem A partícula Também Então Tem que tomar Esse cuidado Vou colocar Um Vou grifar Esse termo Aqui Para colocar Aqui Então tem que tomar Um cuidado Para separar As componentes A variação de velocidade Da placa A variação de velocidade Da esfera Caso Vocês farem Muito confuso Prefiro Fazer É Individualmente Considera a esfera Considera Depois A placa Beleza Pode ser Talvez Fique mais fácil Se for confundir Muito Fazer direto Mas Talvez ajude Algumas pessoas Podem preferir Então tá Agora Tem que Colocar Tudo Em termos Vetoriais Jza Ômega K Mais G Menos A Vai ser A R Raiz de 2 Sobre 2 Quer dizer O V A linha Zero Então Nem precisa Se preocupar Em calcular Esse termo B Menos A Vai ser Vai ser A gente já calculou Antes Menos A R Raiz de 2 J Vetorial VP' A gente ainda Não tem Menos VP VP Nós temos VP Na direção I É VP Deixar Mas só V V Beleza Isso aqui Você deu a zero O que dá pra fazer Também Dividir a velocidade Da esfera Em componentes VP' Mais VP' X Mais VP' J Então seria J Z A V Linha K Bom, vou fazer aqui Pra não ter que ficar Fazendo passos E mais passos Eu vou chamar de V' X I Mais V Y J Menos V I Então vamos lá J Vetor I É negativo Mas já tem um negativo aqui Positivo VX K J Vetor J Zero J Vetor I Negativo 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 Então Negativo Negativo Cancela Troca mais uma vez Menos A A de 2 V Na direção K Isso aqui vai ser Zero Beleza O que que Temos agora Então Uma relação Entre A velocidade Bom, tá tudo na componente K Então dá pra tirar O vetorial Então ficaria Que a velocidade Inicial Da placa Seria a velocidade final Mais J Z A Ómega Sobre A Raiz de 2 Essa é a nossa Primeira equação Só que nós temos Duas incógnitas Três Porque a gente não sabe O J Z A ainda Vamos Eliminar logo Essa pendência Do J Z A J Vai ser só Calcular O Momento De inércia A gente tem O do parecente Que tem que usar o teorema Dos eixos paralelos Então Vai ser Calcular O J Z G Mais O deslocamento Sofrido aqui Em relação a esse eixo Então Vai ser J Z A Vai ser J Z G Mais O deslocamento J Z G Ele está lá no anunciado Então Não precisa nem Esquentar a cabeça Com isso Calcular Dois terços De N Ao quadrado Beleza Isso aqui O que dá para fazer Agora ainda Então Essa é a nossa Primeira equação Depende de Vx Linha E Omega Linha Vamos usar Então agora O teorema Do Impulso Beleza Teorema Do Impulso Então O que que seria I É igual a M Vp Menos Vp A gente está aplicando Isso aqui Para A Placa Ou para a esfera Vamos ver Como é melhor Aplica Vamos aplicar Para a esfera Antes Dividindo Então Em componentes Lembrando que Para a esfera Vai ser Menos Ix Menos Iy Menos Ix Igual a M Vp Linha Seria Vx Linha Menos V E Depois M C Y Y Y Não tem Componente Inicial Na direção J Beleza Agora O que que Dá para Assumir Aqui Se Essa esfera Pega Pega Na 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 Quina Digamos Assim Do quadrado O impulso Ele seria Dividido Em duas Componentes Iguais Na esfera Ou seja A gente Teria uma Componente Ix E Y Que Seriam Iguais Em Módulo Mas Por Conta Da Restrição Geométrica Seria Uma Consideração Geométrica Que a gente Faz Que o Choque Se Dá Na Direção Do Contato O Contato Então Seria Na Direção Do Lado Do Quadrado Então Pensando Aqui A bolinha Está Batendo Aqui A Diagonal Aqui Quer dizer O lado Forçaria A bolinha Para cá De modo Que as Componentes Seriam Iguais E Então O Impulso Total Só Decompor Ele 45 Graus Saíd De 2 2 Para Cada Lado Beleza Então Agora Substituindo Aqui Como eles São iguais Então Seria N V Y Seria N V X Linha Menos V Ou Simplesmente V Y M Igual V X M Menos V Tá Agora Daria Para calcular Usando A A hipótese De Newton Usar o Coeficiente De restituição Então Então O Coeficiente De restituição Vai depender Das velocidades Relativas Dos pontos De contato Então A velocidade Final VB Linha Menos V VB Linha Seria EVP Menos VB Só que Lembrem Que Essa Velocidade Relativa A Velocidade Relativa Na Direção Do Contato Ou Seja O que Que A velocidade Relativa Na direção Do Contato A Gente Não Está Assumindo Que A Direção De Contato É A Diagonal Da Barra Então Seria Aqui Quadrado Então A direção De contato Seria Aqui Esse Vetor Versor N Então Precisaria Decompor As componentes VB VB 45 Graus Certo Então As componentes A 45 Graus E E Bom Por isso Aqui A gente Sabe A gente Saberia Dizer Mais ou Menos Como Que São Essas Velocidades VB VB' Grãos VB' VB' A gente Calculou Lá No começo Aqui VB' Na direção I Na direção De contato Tem que Decompor Fazer um produto Escalar I Multiplica Por raiz De 2 Sobre 2 Então Ficaria Raiz De 2 Sobre 2 Vezes Ômega Linha A Ômega Linha A R Raiz É Raiz De 2 O VB' Bom É Decompondo Também As componentes X e Y Então Se é Menos R Raiz De 2 V P Y Eu chamei Só De V Y Menos R Raiz De 2 V X Linha Isso Aqui Vai Ser Igual VP Era 0 Antes Putz Ah não Tá certo Tem que trocar o sinal Ou você coloca aqui Troca o sinal aqui Fica aqui Ou Vamos deixar assim Aqui positivo Tira aqui É Então VX Linha VY VP Vai ser Simplesmente VP 0 Só que tem Que decompor Beleza Então Temos Outra Equação Qual 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 Que é a Segunda Equação Essa Aqui Quais São as Nossas Incógnitas A gente Tem As Incógnitas VX Linha Ômega Linha VY Linha São Três Incógnitas Três Equações Note que aqui Dá pra cortar Tudo Esse raio de 2 Ficaria só Nas Direções Aqui Então Beleza Eu só vou escrever As equações Aqui Tem mais uma VY Linha VX Linha VX VY Linha VX Linha E tem mais uma Equação Aqui Então São três Incógnitas Três Equações Dá pra Resolver Até Mas Eu vou Deixar Com a Lição de Caso O que é Mais importante É Isso Aqui A parte Da velocidade Relativa Você tem que Decompor Na direção De contato Porque Muitos exercícios Por exemplo Tem uma esfera Que tá rodando E ela vai Bater No chão Aí você vai Calcular Coeficiente Restituição E erra Porque A velocidade Relativa De contato Primeiro que você tem Que considerar A velocidade De queda Aqui Da esfera Então Vai ser Essa velocidade Aqui E a normal De contato Vai ser Aqui O N Então não Precisa considerar A componente Tangencial Porque ela É perpendicular Ao ponto De contato Mas Esse é só O detalhe Aqui Então Por exemplo Era uma Normal A 45 graus Esse seria O caminho Tem que decompor Mas Essa parte De choque É isso Tem outro exercício Também Que eu tinha Separado Tipo Nem coloquei Aqui Que ia ficar Mais extenso Mas essa Era a ideia De resolução Esse outro Aqui é bom Também Pessoal Em 2016 Caso Tenham Interesse Mas era Basicamente Isso Foi bem Longo Bem denso Mas espero Que tenha dado Para pegar Mais ou menos As partes Principais Alguém ficou Com alguma dúvida Tem algum Comentário Obrigado Bruno Na moral Esse fúria Ajudou demais Foi tipo Bem longo E tal E tipo Eu tô ligado Que Tipo Dispender um tempo Aí precioso Que tu tava Precisando Lá pro Pro Polar E tal Então Agradeço Demais Sempre ajuda A gente Aí nessa Nos fúrias Muito obrigado Mesmo Bom Imagina Essa Foi Foi bem Longo Mesmo Mas Essa ideia Também Que Sei lá Falar no exercício Que tá com dificuldade Mesmo Então Mas é isso Valeu Pelo convite Só pra avisar Quem tá aqui Rapaziada Que a gente vai Disponibilizar A gravação Depois Bonitinho E o material Se o Bruno quiser Mandar Ou pra mim Ou pra Larissa Tudo faz Ou pra alguém Do Cã A gente disponibiliza Tudo certinho Depois faz Uma parada Bonitinha Pra vocês Seria da hora Se desse Pra disponibilizar Os rascunhos Ajudaria Bastante Tranquilo Eu posso Tentar Deixar mais Bonitinho Fazer a resolução Das questões E aí Eu mando Sim Então obrigado Pessoal Pela presença Obrigado Bruno Por Fugio Valeu Bom É isso Valeu Até Tchau Tchau Bruno Boa tarde Boa noite Tchau Tchau Tchau